Olá, boa tarde. Muito boa tarde. 1º de janeiro de 2015, a presidenta Dilma Rousseff vai ser impulsada hoje para o segundo mandato. E aqui na TVNBR você vai acompanhar os detalhes deste dia histórico. Pela primeira vez uma mulher é reeleita para o cargo mais importante do Brasil. Nossas equipes prepararam matérias especiais, nossos repórteres trazem as últimas informações direto da exclamada dos ministérios e aqui no estúdio convidados falam sobre os desafios da presidenta nos próximos quatro anos. E você também pode participar da nossa cobertura enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. facebook.com.br tvnbr e twitter.com.br tvnbr. A posse é a cerimônia que transforma o presidente eleito pelo povo em chefe de estado, chefe de governo e comandante supremo das forças armadas do Brasil. Hoje as pessoas vão poder acompanhar o desfile no tradicional Rousseff, o juramento constitucional perante o congresso, entre outras solenidades. Vamos saber como estão os preparativos para tudo isso com a repórter Luana Karen, que está na esplanada dos ministérios ali pertinho da Catedral de Brasília. Oi Luana, diferentemente da primeira posse da presidenta Dilma, hoje não chove por aí, não é isso? Boa tarde. Boa tarde Luciano, é isso mesmo, céu aberto e muito calor em Brasília. Nesse momento os termômetros marcam 30 graus e a umidade relativa do ar está em 37%. Importante reforçar para as pessoas que estão vindo para a esplanada, para usarem roupas leves, calçarem sapatos confortáveis, passar em protetor solar, usar boné, chapéu e beber muita água. Clima muito diferente mesmo, como você disse, do encontrado em 1º de janeiro de 2011, quando a presidenta Dilma tomou posse para o primeiro mandato. Naquela época chovia muito em Brasília e a presidenta teve que fazer o trajeto da Catedral até o Congresso Nacional em carro fechado. A cerimônia de posse segue um roteiro detalhado, estabelecido num decreto de 1972. A presidenta Dilma Rousseff sai do Palácio da Alvorada, onde mora, vem até aqui a Catedral, desce do carro fechado, entra no Rolls Royce presidencial e vai até o Congresso Nacional, onde ela será, aliás, empossada. Esse trajeto tem cerca de 1 km e deve levar aí algo em torno de 5 minutos para ser feito. Bom, e o ensaio geral da posse da presidenta Dilma Rousseff movimentou a Esplanada dos Ministérios no domingo passado. Todo o trabalho serviu para planejar o tempo do trajeto, o posicionamento das equipes de segurança e a recepção dos convidados. O ensaio começou com a chegada do Rolls Royce presidencial, que será utilizado por Dilma Rousseff no desfile de posse. Durante o treinamento, a presidenta foi representada por funcionárias do governo. Esse treinamento, ele visa se fazer, nos mesmos moldes do que vai acontecer no dia da posse, todos os eventos planejados para essa posse, que começam aqui na Catedral, com o transbordo do comboio presidencial comum para um comboio de carros abertos, para a presidente e para o vice-presidente, que partem daqui em desfile para o Congresso Nacional, escoltados por batedores e pela escolta impomóvel do Regimento de Cavalaria de Guardas aqui de Brasília. O trajeto da Catedral até o Congresso Nacional está previsto para durar cerca de 10 minutos. No parlamento, Dilma Rousseff será formalmente empoçada no cargo de presidente para o segundo mandato. A presidenta Dilma Rousseff vai receber as honras logo após a cerimônia no Congresso Nacional. Durante o ensaio, os canhões, que vão disparar uma salva de 21 tiros em homenagem à presidenta, fizeram a formação oficial. A guarda de honra marcou presença para ensaiar a passagem de Dilma em revista à tropa. O treinamento seguiu depois para o Palácio do Planalto, onde Dilma Rousseff vai subir a ramba e discursar para o público, se não houver chuva. A cerimônia deve terminar às 8h30 da noite com um coquetel oferecido às autoridades estrangeiras no Palácio do Itamaraty. O ensaio serviu também para que os órgãos de segurança que vão atuar no dia do evento avaliassem o planejamento. O efetivo nosso aproximado são de 4 mil homens. São do Exército Brasileiro, da Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Marinha do Brasil, Força Aérea, Força de Segurança Nacional, Bombeiros Militares e outras forças irmãs que estarão aqui participando também. No dia da posse, o tráfego aéreo será controlado. 160 viaturas e 200 batedores motociclistas estarão à disposição. Toda a movimentação do ensaio chamou a atenção de quem passava pelo local nesse domingo. Vindo de Ipichuna, no Pará, Wagner viajou quase 2 mil quilômetros para participar pela primeira vez de uma posse presidencial. Estava aqui passeando e de repente me deparei com o treinamento. Então, esse é um momento muito feliz de participar do treinamento, TV de perto. A família de Clayson e Daiane também está planejando voltar à Esplanada no dia 1º de janeiro. Agora a gente vai ver ao vivo. Segundo o Gabinete de Segurança da Presidência da República, entre 10 e 30 mil pessoas devem vir à Esplanada assistir à posse da Presidenta Dilma Rousseff. E representantes de 67 países já confirmaram presença também na cerimônia. A gente volta daqui a pouco com mais informações da Esplanada dos Ministérios. Carla, Luciano... Obrigado, Luana. Dia bonito, vai ser uma festa maravilhosa. E as dicas preciosas, né? Por causa do sol de 30 graus, da temperatura, é bom levar água, protetor solar, não custa prevenir. Com certeza. E pela primeira vez o Brasil teve sete eleições presidenciais diretas seguidas sem o rompimento da democracia e com a posse de um vencedor. E uma curiosidade é que a posse dos presidentes da República nem sempre foi no dia 1º de janeiro. Ao longo do tempo, a data foi alterada, né? Inclusive, há vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para que haja uma nova mudança. Em 1889, uma ação militar depôs o imperador Dom Pedro II e o marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório. Foi o início da República no Brasil. Dois anos depois, em fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca foi também o primeiro presidente eleito indiretamente no país. Meses depois, em novembro, ele renunciou. Floriano Peixoto, vice-presidente, assumiu o mandato e governou até 1894. Em março daquele ano, foi realizada a primeira eleição direta da história brasileira. O eleito, Prudente de Moraes, tomou posse em 15 de novembro, aniversário da Proclamação da República, dia que foi mantido como data da posse dos presidentes eleitos até 1930. Na Era Vargas, foi escolhido o dia 31 de janeiro. Em 1967, durante o regime militar, nova Constituição transferiu a posse para 15 de março. O Brasil, nesse período, infelizmente, teve períodos ditatoriais, longos, inclusive. As datas foram mudadas e a participação popular também. A partir da recuperação de parâmetros democráticos, já em meados da década de 80, a população passa a ter mais interesse, a sociedade passa a acompanhar mais. A posse é o momento em que o presidente que está terminando o mandato transfere o comando do país para o eleito, ou quando o presidente reeleito reafirma compromissos perante a nação. Atualmente, a cerimônia é em 1º de janeiro, data fixada pela Constituição de 1988. O primeiro presidente a tomar posse nesse dia foi Fernando Henrique Cardoso, em 1994. Mas uma proposta de emenda à Constituição quer transferir a posse. O projeto, que está no Senado, quer mudar a data para 15 de janeiro. Isso porque a posse, logo depois das comemorações de Ano Novo, limita a participação de líderes de outros países. É um momento simbólico e importante para a nação, porque é a renovação do espírito democrático através da livre escolha pelas eleições. Então, a posse, nesse sentido, seria o congraçamento do dirigente eleito com a população. Pois é, Luciano, não é uma data muito prática, mas, enfim, essa é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. E a gente está aqui acompanhando esse momento especial. É isso aí. Bem, Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita e reeleita para a presidência da República. No Brasil, a participação das mulheres na política foi um processo lento. Só em 1932 que nós conquistamos o direito de votar. Ao participar do NBR Entrevista, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, avaliou que o país ainda tem que avançar para ampliar a representação feminina na política. A Berta Lutz, como o exemplo maior da luta pelo voto, e foi com ela que se conquistou o voto das mulheres, em 1932, nós nos inspiramos nela, gerações e gerações, para mostrar que nós podemos votar e sermos votados. Agora, o desafio maior é, sem dúvida nenhuma, fazer com que as mulheres se candidatem, que as mulheres briguem no interior dos seus partidos e que os partidos incorporem as mulheres como protagonista fundamental da sociedade brasileira. Por isso que eu sou a favor de cota, porque a cota é a discriminação, é a demonstração da discriminação e transformar essa discriminação em algo positivo. Porque, imagina, se nós não tivéssemos cota para negro, não tivéssemos cota para negros no serviço público, os negros estariam em algum posto de poder, em algum lugar, não estariam, a população negra. Não estariam mesmo. E a mesma coisa é com as mulheres. A política de cotas é... A secretaria, hoje, o ministério, vem mostrar a importância das políticas de gênero para o avanço das mulheres em todas as esferas da sociedade brasileira. Pois é, Luciano, há 80 anos, ganhamos o direito de votar e não era qualquer mulher que podia votar, não. As casadas tinham que ter autorização do marido e as solteiras tinham que ter renda própria. E hoje, veja só, nós mulheres, somos a maioria da população brasileira e também a maioria das eleitoras. Ainda bem que avançamos. Ainda bem, né? Quanto mais mulheres participando da política, participando das decisões nacionais, melhor para toda a sociedade. É isso aí. Bem, a primeira mulher eleita e reeleita para governar o Brasil é mineira e tem 87 anos. É mãe de uma filha e tem um neto. Dilma Rousseff começou na política ainda na adolescência. Dilma Vanna Rousseff nasceu em Belo Horizonte em 14 de dezembro de 1947. Filha de um imigrante búlgaro, Pita Rousseff, e de uma professora mineira, também chamada Dilma. Na adolescência, entra para o colégio estadual, onde passa a atuar no movimento estudantil e nos protestos contra o regime militar. Entra no curso de economia da Universidade Federal de Minas Gerais, onde intensifica a militância política. Por causa da repressão, abandona a faculdade e entra na clandestinidade. Nesse tempo, chamou-se Luisa, Marina, Estela, Wanda e Maria Lúcia. Foi presa em 1970 por 28 meses e submetida à tortura. Foi casada com Cláudio Galeno. Na clandestinidade, conhece seu segundo marido, Carlos Franklin Araújo. Os dois foram detidos e passaram a maior parte do tempo no presídio Tiradentes. Libertados, reconstroem a vida no Rio Grande do Sul, onde ela termina o curso de economia. E teve sua única filha, Paula, mãe do neto Gabriel, que nasceu durante a campanha de 2010. Dilma Rousseff participou do movimento pela redemocratização e ajudou a fundar no Estado o PDT de Leonel Brizola. Legenda em que permaneceu filiada até 2001, quando entrou para o PT. O primeiro convite para um cargo público veio do prefeito pedetista de Porto Alegre, Alceu Colares. Ela se torna a primeira secretária municipal da fazenda da capital gaúcha. No início dos anos 90, Colares assume o governo do Estado e convida Dilma para a Secretaria Estadual de Minas e Energia. Cargo que continuou ocupando no governo do petista Olívio Dutra. É nesta época que conhece Luiz Inácio da Silva, Lula. Eleito presidente da República em 2002, ele a chama para ficar no Ministério de Minas e Energia. Permanece no cargo até 2005, quando substitui José Dirceu na Casa Civil. Ali, fica à frente de iniciativas como o Programa de Aceleração do Crescimento e o Minha Casa Minha Vida. Na vida pessoal, trava uma luta contra um câncer linfático. Foi indicada como candidata do PT à presidência. Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita para o cargo máximo do país, quase 80 anos depois da conquista do direito do voto feminino. A frente do governo lança em junho de 2011 o Plano Brasil Sem Miséria, programa que retirou 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Mesmo enfrentando o cenário de crise econômica mundial, em quatro anos, cria 5 milhões e 400 mil empregos formais e abre matrícula para 8 milhões de brasileiros cursarem ensino técnico no Pronatec. Ainda instaura a Comissão Nacional da Verdade para apurar crimes de violação aos direitos humanos, especialmente na época da ditadura militar. Ao receber o relatório final, se emociona. Mereciam a verdade, aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros, e que continuam sofrendo... Em 2014, as Nações Unidas reconhecem que o Brasil saiu do mapa da fome mundial. É reeleita e, durante a diplomação, em 19 de dezembro, reassume o compromisso com o combate à pobreza e à educação de qualidade. O que tenho de melhor e que quero, de forma renovada, oferecer ao meu país é a fidelidade às minhas convicções e amplitude dos meus compromissos. O que mais quero oferecer ao meu país é a luta renovada por justiça social, educação de qualidade, igualdade de oportunidades, estabilidade econômica e política e compromisso com a ética. Luciano, antes da gente continuar, só vou fazer uma correção. A presidenta Dilma Rousseff tem 67 anos e não 87, como eu falei. E aí, vamos agora à Praça dos Três Poderes, saber como é que está a movimentação por lá. A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo. Boa tarde, Carolina. Olá, muitas pessoas já estão aqui na Praça dos Três Poderes, muita gente que veio de vários lugares do país. Esse é o ponto em que a população pode ter contato, pode ver e ouvir a presidenta da República no seu segundo discurso na cerimônia de posse. Depois de ser empossada no Congresso Nacional e das honras militares, a presidenta da República sobe à rampa do Palácio do Planalto. E ali, do parlatório, ela faz o seu segundo discurso. O primeiro, do Congresso Nacional, é dirigido à nação. E deve abordar os objetivos, os compromissos, as metas da presidenta da República. O segundo discurso aqui no parlatório, em frente ao Palácio do Planalto, é uma saudação. É o primeiro contato direto da presidenta da República e da população brasileira. É um momento muito esperado para quem chegou cedo aqui na Praça dos Três Poderes. Voltamos ao estúdio, Carla Luciano. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações. Obrigada, Carolina. E já é grande a movimentação por lá, né, Luciano? Com certeza. É isso aí. Bem, agora vamos conhecer parte da equipe que vai ajudar a presidenta Dilma Rousseff neste segundo mandato. O Poder Executivo é formado por 24 ministérios, 10 secretarias da Presidência da República e 5 órgãos, todos com status de ministério. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior passará a ser comandado pelo senador Armando Monteiro, que presidiu por oito anos a Confederação Nacional da Indústria. O economista Nelson Barbosa, que já foi secretário executivo da Fazenda, assume agora o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, responsável, entre outras coisas, pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, um dos programas mais importantes do governo de Dilma Rousseff. O Ministério da Educação passa a ser comandado pelo ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Um dos principais nomes anunciados por Dilma Rousseff para a esplanada dos ministérios foi de Joaquim Levi, novo ministro da Fazenda. O responsável pelos rumos da política econômica brasileira é doutor em Economia pela Universidade de Chicago. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, será o novo ministro da Defesa, que engloba ainda Exército, Aeronáutica e Marinha. O Ministério de Minas e Energia ficará a cargo do até então líder do governo no Senado, Eduardo Braga. Sem mudanças no Ministério do Turismo, que continua com Vinícius Lages, no cargo há quase um ano. O deputado Ricardo Berzoini foi o indicado para o Ministério das Comunicações. Para a pasta dos transportes, o nome escolhido foi o de Antônio Carlos Rodrigues. Ministro da Justiça desde 2010, José Eduardo Cardoso continua no cargo. Ele é o responsável pelos Centros Integrados de Segurança Pública, inaugurados inicialmente na Copa do Mundo e que agora estão sendo expandidos para todo o país. E você que está acompanhando a posse da presidenta Dilma Rousseff de qualquer cidade do país, pode enviar aqui para a gente o seu comentário, vídeo ou foto. Acesse o facebook.com.br.tvnbr ou twitter.com.br. Não deixe de participar. E olha, Luciano, nós já temos aqui a participação de pessoas que estão lá na Esplanada dos Ministérios. Vamos acompanhar então as fotos. José, Luzinete, Diaga e Marini são de Londrina, no Paraná. Olha só a foto, na Catedral de Brasília, um dos cartões postais aqui da nossa cidade. O público aguardando aí a cerimônia de posse na Esplanada. Já bastante gente, né? E debaixo da árvore, né? Para se proteger do sol, né? Porque o sol, a lua está poderosa. Castiga. Maravilha. Pessoal todo em ritmo de festa, né? É isso aí. Festa da Democracia. Dia histórico para o país, né? Essa aí é a Ana Luíza e o Jonathan Tone, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também aí registrando, né? Pessoal vindo de Minas com a oportunidade de conhecer a capital. Obrigado, Ana Luíza. A Jonathan. A Raquel Silva e a Erika Santos são aqui de Brasília, no Distrito Federal. Curtiram a virada do ano e agora estão lá. Está vendo, Luciano, o pessoal de óculos, boné, né? Tudo para proteger do sol, né? Porque o calor aqui não é brincadeira. Público aguardando, então, a cerimônia de posse na esplanada dos ministérios. Olha só. Imagem da esplanada. O gramado central, né? Tudo verdinho, né, Luciano? É, época de chuva, né? É, época de chuva. Fica tudo verdinho. Bom, eu tenho agora algumas participações nas redes sociais. A Renata Mourinho, de Ribeirão Preto, ela diz o seguinte. Assistindo desde cedo todas as matérias feitas para esta linda festa da democracia e acompanhando a posse da presidenta Dilma Rousseff. Eu vou ler só mais uma. A Flávia Albuquerque, aqui de Brasília, diz o seguinte. Não pude ir a Brasília para participar da posse. Aliás, é o seguinte. No primeiro dia do ano, estou feliz em participar da esplanada da posse, da festa da esplanada, da posse... Vamos de novo. No primeiro dia do ano, estou feliz em participar na esplanada da posse da presidenta Dilma Rousseff. Essa é a Flávia de Albuquerque, de Brasília. Obrigado, Flávia. É isso aí. Tem que participar. Bem, no próximo bloco, a história da sede do Poder Executivo Federal, Palácio do Planalto. Lá está o gabinete presidencial, local de trabalho de Dilma Rousseff. E as últimas informações sobre a cerimônia de posse. Essas são imagens ao vivo da esplanada dos ministérios. Agora são 1h52min. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.